Boa noite, Macedo. Bom, gente, esse é o meu primeiro periscope que eu tô fazendo aqui. E, na verdade, eu tô fazendo esse periscope por dois motivos. Primeiro que meu marido Caio, quem já viu alguns vídeos dele, alguns periscopes dele, ficou viciado e disse que, ah, você deve fazer, você deve fazer periscope. E, na verdade, a maioria de vocês não conhece, afinal, eu não sou um youtuber famoso e etc. Tenho três vídeos até agora. Mas eu tenho um canal no YouTube, que o nome é Rodrigamer, que é destinado a videogame, que eu falo tudo sobre videogame. Se vocês procurarem no YouTube, vai ter um... Vai colocar lá Rodrigamer, vai ter lá a descrição. E eu faço vídeos semanais toda sexta-feira. E o meu próximo vídeo, agora dessa sexta-feira, já vou fazendo um jabazinho aqui pra vocês, vai ser sobre jogos mobile. Só que eu tô fazendo esse periscope agora e não deixando pra fazer o vídeo na sexta-feira, porque um amigo meu me falou, me mostrou, inclusive, que tem um jogo, o Final Fantasy, que é por isso que tá na descrição do vídeo. O Final Fantasy, eles disponibilizaram o Final Fantasy 1 de graça pra baixar pra Android. Acho que iOS também, não tenho certeza. Então, e esse Final Fantasy de graça só vai estar disponível hoje e amanhã. Então, não ia dar tempo de esperar o meu vídeo sair na sexta-feira. Então, por isso que eu tô fazendo o periscope. Tô iniciando esse periscope. Eu pretendo tudo incluir, fazer esses periscope, coisas que não estão dentro do meu vídeo semanal. Então, alguma coisa, alguma coisa que eu tiver comprado relacionado a games, eu vou incluindo no meio de um periscope e depois faço upload no YouTube, porque o periscope tem essa facilidade, né? Você pode gravar o vídeo depois e fazer upload como quiser. Então, eu pretendo fazer mais periscopes totalmente voltado a games. Eu tenho um outro perfil que é pessoal, que eu vou fazer periscope sobre qualquer outra coisa. Eu participo no periscope do Caio também, enfim. Bom, mas vamos falar agora do que eu tava... O objetivo desse periscope, de falar desse jogo aqui, que eles estão disponibilizando de graça. Eu peguei o celular do Caio emprestado pra poder mostrar como vocês vão baixar esse jogo. Vou pegar aqui. Olha que modernidade. Eu peguei aqui e liguei o... Vou pegar aqui. Eu peguei o celular dele e liguei na TV. Olha, que moderno. Vai ficar melhor pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Só vai ser meio difícil eu conseguir usar um celular e depois outro. Olha, vocês vendo tudo que tem no celular do Caio. Que beleza. Tá, então se vai na Play Store ou na iTunes, Primeiro você precisa baixar esse Final Fantasy Portal App. Que é um programa da Square. Que você... É exclusivo para os jogos do Final Fantasy. Então você baixa nele e, tipo, através dele que você vai baixar o jogo do Final Fantasy. Tá baixando aí. Enquanto baixa eu vou falando um pouco. Então, eu já tenho três vídeos lá no meu canal no YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhada. O primeiro vídeo foi basicamente uma apresentação do que seria o canal. Eu falei um pouco do que eu tenho de videogame. Porque eu sou um colecionador de videogame. Tenho 23 videogames e portátiles, etc. E mostrei um pouco dessa minha coleção, dos jogos. O meu segundo vídeo foi sobre... Gente, do que foi o meu segundo vídeo? Gente, eu não lembro. Ah, o meu segundo vídeo... Ah, bicha louca, esclerosada. O meu segundo vídeo foi sobre os lançamentos de agosto. De videogame, obviamente. E alguns sites gamers que eu recomendei. E o meu terceiro vídeo, que foi da semana passada, Foi sobre o Disney Infinity. Que no domingo lançaram o Disney Infinity 3.0. Então eu fiz um vídeo falando sobre o Disney Infinity. Que o que eu tenho é o Disney Infinity 3.0. Desculpa, o que eu tenho é o Disney Infinity 2.0. Então eu fiz um vídeo falando sobre o Disney Infinity. E falando também um trailer sobre o 3.0. E também sobre o... E também o próximo vídeo, como eu já falei. Que é o que vai ao ar essa sexta-feira. Mas sobre jogos mobile. E um dos que eu ia falar é esse do Final Fantasy. Mas como ele só vai estar de graça hoje e amanhã. Então eu resolvi fazer esse periscope já pra... Ir falando pra vocês. Pra não ter que esperar na sexta-feira. Que o jogo não vai estar mais de graça. E geralmente o jogo da Square. Na... 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 Na Google. No Play. Ou na iOS. Geralmente é bem caro. Eles costumam meter a faca mesmo. Nos jogos dele. Ah, acho que já terminou de baixar aqui. Deixa eu voltar aqui pra TV. Ah, terminou de baixar. Tá instalando. Vamos abrir aqui. Tá abrindo. Então esse é o aplicativo. Final Fantasy Portal App. Ele dá algumas notícias sobre Final Fantasy. Mostra também alguns... Algumas notícias sobre Final Fantasy de qualquer plataforma. Seja PC, videogame, etc. Olha a louca querendo mudar aqui no... Celular. Olha, tá vendo aqui, olha. Final Fantasy Limited Time Free Download. Se ele clica aqui... Aqui ele dá algumas... Screens do jogo. Jogo muito bom, inclusive. Vamos ver se eu consigo clicar aqui pra... Ó. Clico em App Details. Tô em Purchase. Tá fazendo o download. Aí ele mudou pra... Pra tela virada. Tá fazendo o download até que rápido. Acho que a internet ajuda também. Fez um download. Já tá entrando aí no jogo. Tcharam! Tá aí. Final Fantasy 1. Portado pro... Celular. De graça. Pra vocês. Beleza? Deixa eu sair aqui do jogo. Sim, vou sair do jogo. Só uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Que esse jogo você tem que baixar pelo aplicativo. Ele dá uma informação aqui. Opa! Virar de novo. Ele dá uma informação aqui. Ó. Na versão pro Android, se o app for apagado. Depois do tempo de download de graça. Ele não vai poder ser adquirido de graça novamente. Então se você baixar, não delete. Pelo amor de Deus. Senão você vai perder ele. E vai ter que pagar... Não sei quanto. Mas muito. Beleza? Aqui também tem outros jogos do Final Fantasy. Que não necessariamente você baixa por aí. Outro jogo muito interessante. Que eu provavelmente vou falar no meu... No meu vídeo de sexta. Esse Final Fantasy Record Keeper. Que aqui não aparece. Mas se você acessar pelo computador e baixar. Ele aparece. Tá? Então é isso. Para o primeiro periscope eu acho que tá bom. Como eu disse, eu vou tentar fazer alguns periscopes. De algumas coisas relacionadas a games. E sempre que eu terminar de fazer o periscope, eu vou postar no YouTube. No meu canal. Eu ainda não tô com um link muito bom pro canal. Mas é só você digitar lá no YouTube Rodri Gamer. O que você acha. Então é isso. Não teve muitos views no periscope. Afinal o primeiro que eu faço e não tem... Eu não tenho muitos seguidores. Mas vai tá disponível aí pra ver depois. E vai tá disponível no YouTube também. Ok? Então é isso. Até a próxima. E se inscreva no meu canal no YouTube. E veja meus vídeos. Beleza? Falou!